Música Fala família, tudo bom? Vídeo rápido, queria a sugestão de vocês Qual moto vocês acham que eu deveria ir pra Recife? Tô planejando uma viagem rápida aí pra visitar o meu João E eu quero ir de moto Viagem super rápida mesmo, sair daqui numa sexta-feira, voltar no domingo Passar pelo menos o sábado, a sexta à noite, o sábado com o meu João Mas eu queria saber de vocês, qual moto vocês achariam legal Essa viagem pra Recife Só não vou colocar no bolo a CB450 Não dá, ela é uma moto muito relíquia pra se colocar na estrada Não dá, tá galera? Isso aí é uma decisão final minha Não é uma moto pra você colocar na estrada É uma moto mais pra você passear, rodar aqui na cidade mesmo, curtir Imaginem a CB450 como uma moto que é complicado você botar a toda prova na rodovia São 12 horas de viagem Sem parar, eu não paro pra almoçar Então só paro pra abastecer e esticar as pernas Talvez agora que eu tô filmando eu pare pra almoçar, faça uma viagem mais tranquila Mas eu quero fazer algo diferente Eu pensei em ir de scooter, de sitcom Só que eu quero saber de vocês, o que vocês acham Essa é a minha sugestão A gente tem à disposição aí a Bandidinha O Cajivão Eu já viajei muito de Cajivão pra Recife Não é muito mesmo E pra mim ia ser legal Mas não é diferente Não é nada Não é novo Não é uma situação nova Bandidinha também Não vejo muita vantagem Vai ser legal pra mim, tá? Mas que tal a gente ir de De sitcom 300 Pra Recife São 12 horas de viagem São 800 quilômetros Que tal? Seria uma boa prova pra essa motinha aqui Pra essa scooter Pra gente comprovar aí Se uma moto dessa fica legal na viagem Eu já tô acostumado já com esse banco aqui Já me acostumei Eu fiz a primeira viagem com ela Logo de cara Peguei a moto e já Já peguei rodovia com ela Reclamei um pouco desse banco aqui Mas eu também falei que era uma questão de costume É... Mas eu acho que vai ficar legal Uma viagem dessa de sitcom O que vocês acham? Deixa aqui a opinião de vocês Pensei também em fazer numa moto menor Tipo Uma Chopper, um ADK Mas aí eu teria que ver com O pessoal da Guimarães Pra ver se poderia ceder a moto Enfim, eu tô sem essa moto A minha disposição Eu não comprei nenhuma Chopper Pra poder colocar a prova O que eu tenho aqui agora É... Da Afra Sitcom Que foi disponibilizada pelo pessoal da Megamotos Da Afra Beijo pro Pablo e pro Claudio E é isso galera O que vocês acham? Vamos de sitcom então pra Recife? Aí eu aproveito Até vou bater um papo com o Rafael Cantarelli Vou tentar fazer esse... Esse bate-papo rápido aí com o Rafa E aí vão falar de escuta Não tem melhor oportunidade Ir de escuta e bater um papo com o Rafa Do canal Papo de Escuta Então eu fico aqui aguardando a resposta de vocês Coloca aqui nos comentários O que vocês acham É... Não seria pra agora, tá? Seria... Pra depois da Semana Santa, acredito Ou um pouco antes da Semana Santa Ainda não sei Não pensei num feriado Nada disso não Pode ser um final de semana normal Antes da Semana Santa Logo depois do Carnaval Eu pensei nisso Ou depois da Semana Santa A ideia é antes da Semana Santa Porque a Semana Santa o João vem pra cá E ele vem de avião Então... Eu não vou lá pra Recife Então eu pensei logo depois do Carnaval Pegar a estrada Passar um final de semana lá em Recife E aí rodar De escuta e vocês verem aí É... A capacidade dessa... Dessa CityCon 300i Na rodovia Muito boa, galera Então é isso Deixa aqui os comentários Vou ficar aguardando a... A sugestão de vocês Tá? Beijo E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau